E aí meus amigos, bem vindos a mais um Domingo Mod Hoje com vocês, Old Beats E vou mostrar pra vocês, na verdade eu vou realizar um sonho meu de infância Eu não sei vocês, mas eu odeio Bob Esponja A voz dele no caso O desenho eu acho retardado o suficiente pra manter entretido quando eu tô bêbado Mas Eu odeio Bob Esponja O dedo do Lula Molusco O Patrick é legal É, mas enfim Você nunca teve o desejo de pegar uma pistola Meter bala neste puto Bom, se você nunca teve este desejo Saia deste vídeo agora Ou fique pra eu ver como é legal meter bala no Bob Esponja e na sua turminha de amigos Sim, isso é Bob Esponja do Bom, é praga Nossa, mas é fraca em mim, ficou com dois tiros E o Bob Esponja E o engraçado é esse, eu tô usando o Bob Esponja Esse aqui é Bob Esponja Bob Esponja Praga, não é só isso assim não E dá pra atirar no Bob Esponja E dá pra atirar no Bob Esponja também Sendo Bob Esponja Nossa, meio nojento Se você for parar pra pensar Opa, tem uma dose ali Cheira quando você pegou perto Morre, Sandy Morre Morre Opa, que porra é essa? Ai, ai Por que você é tão terapêutico? Opa, que praga? Fica parada Morre The golden espatula Que porra é essa? Será que é uma chave isso aqui? Nossa, velho Mas imagina você morando num mundo desse Se um Bob Esponja é um saco Imagina Só aqui eu acho que eu já matei um 6 O que é isso, velho Nossa, que susto Que que é isso? Olha, tem armas customizadas Achei que fosse só um mod besta Do Bob Esponja Mas tem armas customizadas Olha, o que será que isso aqui faz? Bom, atira, né? Isso aí é meio que lógico, mas Nossa, mas já acabou Vamos para a fase 2 Piquenique? Não parece ser piquenique Open sesame Open sesame Open sesame Que jump você pode fazer, mano? Pô Nossa, veio um tiro e matou 2 Olha, Patrick É, Patrick Como está, Patrick? Pô Morre Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu sou bastante de Bob Esponja Demais com um cara bem velho Que não tem filho Mas enfim, né? Todo mundo tem uma coisa de ato que gosta A minha não é Bob Esponja Eu gosto de coisas piores Eu acho que deu para ter uma ideia muito legal de como é que é o mod Bob Esponja Doon Te leva a tenda do biquíni E dá para você matar todo mundo da tenda do biquíni Mano, legal para caramba É tecnicamente um total conversion Porque ele muda algumas armas E vários sprites, incluindo sprite mapas Correto? É do Doon 2 Como sempre, links na descrição Se gostaram, dê like Comentem E até a próxima E até a próxima E até a próxima